Música Uma noite emocionante ao som de clássicos da música popular brasileira e poesias. Música Tudo isso para dizer às homenageadas do próximo domingo o quanto que elas são especiais. O repertório tem que ser mais do que especial, mês de maio, mês de Maria, mês das mães, mês com muitos M's e coisas especiais. Então a gente pensou em um repertório que conversasse sobre amor, sobre música brasileira. Então nesse contexto a gente tem Pixinguinha, Carinhoso, Geraldo Azevedo, Dia Branco. Temos Oração São Francisco, que é uma música que fala sobre partilha e nada mais apropriado para o mês de maio. Então é um repertório bem diversificado, vai um pouquinho do clássico, a gente vai utilizar algumas coisas clássicas, mas especialmente música brasileira para as mães. O primeiro concerto da série Música para Elas, dedicado às mães, foi realizado na noite desta quinta-feira no prédio da Reitoria da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina. Mães, pais e filhos apreciaram a Orquestra do Sertão com a participação da cantora Rosaline Bezerra. Dona Lucinete veio com a filha e o neto assistir o concerto. Eu achei belíssimo, foi muito maravilhoso, essa orquestra linda com esses alunos jovens fazendo sucesso. Quem também se encantou com o concerto foi a pequena Maria Vitória. Eu gosto muito de ouvir música. Mais duas apresentações da série Música para Elas vão ser realizadas. Uma no domingo às 10 da manhã na Catedral de Petrolina e outra no Campus Petrolina do IFE Sertão, na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Os concertos musicais são organizados pela Univasf, IFE Sertão Pernambucano e Diocese de Petrolina. As apresentações gratuitas são em homenagem às mamães, mas todos estão convidados a participar. Música Música